Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o Major? Eu não me importo com o leito não Eu passei 3 dias sem arreia a rata E foi O que foi? Eu disse para essa noite, sempre era da noite. No caso tu não vende leite não? Não, vende nada, eu estou tirando só um pouquinho para que está em café. Eu me xipulei que eu me abusei. Aí... Eu me abusei de leite. Olha o Bizer querendo roubar ali, olha o engraçado ali. Ei rapaz, essa Bizer é esperta. Ela querendo roubar pela puteira. Ela rouba o leite. Aí tu se abusasse com leite. É, não tem retorno não rapaz. Aí tu mantém só para... Eu estava conversando com o João do Orto. Explicando aí o resultado que eu tinha deixado. O problema, qual é? O senhor comprou a roca dessa por sete mil conto. Aí ela dá leite quatro, cinco meses. Aí vem... Já vem com a Bizerrinha matada por três vezes. Os cabalinhos quedam em quinze dias. Quando ela parta, o senhor compra ela por sete, seis. Quando ela parta, o senhor vai vender. Só vende três e quinhentas vacas. A Bizerra, ao invés de um vale mil. Faz três e quinhentas. O senhor perdeu três e quinhentas. Perdeu a metade. É. E o tempo? Deu o retorno. Um, treinando. Mas... Olha. Eu... Eu vi Cleonide. Eu vi, eu vi em um vídeo de Cleonide. Ele falando em João de Marica. Você conhece? Era morador de Salviano. Era o que? Foi morador de Salviano. Eu acho que era filho desse velho. Eu acho. Não sei não, tenho certeza não. Aí esse tipo de marido que morava nessa casa aí. Morava aqui. Morava aqui. Morava, o Chico. Sim. Eu não sei se era filho desse velho. E em 79 nós trabalhávamos numa broca. Era a emergência. E nós trabalhávamos juntos. Aí Chico de Marica. O nome dele era Chico Pedro. Só conhecia ele por Chico Pedro. Lá no cenedor era por Chico de Marica. Chico de Marica, sim. Eu acho que esse João de Marica devia ser o pai dele. Deve ser. Não tinha muito conhecimento lá. Aí Chico de Marica era quem contava a história dele mais de Salviano. Pera. Que ele conviveu lá há muito tempo. Morou mais Salviano, né? Aí Chico Pedro tinha uma raiva. Que dizia que o velho. O que ele dizia? O velho dizia. Pior seria se o pior fosse. É, disse que o traçado estava rindo demais. O velho dizia. Não. Pior seria se o pior fosse. O velho dizia. Um dia. Eu vou. Arranjar um negócio que eu quero. Ver o que esse velho vai dizer. Quando foi um dia. Aí tinha uma moça lá. Fia de um compadre do rei. Aí o. Arranjou um namoro lá. Então o cabra mexeu com ela e não queria casar e a moça estava gestando, estava já por isso. É coisa hoje, aquele velho me paga. Eu vou ver se aquele cachorro da molesta vai dizer que pior seria, se pior fosse. Um negócio desse. O homem lá estava com desgosto danado. Foi para o serviço, trabalha lá. Olha lá, pulou o açúcar dentro da pele, leve o velho. Porque tu vai fumar mais do que a mulher. Aí. E se ele hoje me paga. Chegou lá, conversando com o velho e disse, mas seu serviano? Rapaz, negócio danado, rapaz. O que foi, Chico? Rapaz, a filha de fulano, seu compadre, acaba mexendo com ela, a moça está gestando. O cara não quer casar com ela, é uma confusão da mulher. Rapaz, é danado mesmo o negócio. Mas pior seria, Chico, se pior fosse. Que pediço. Mas você sabe mesmo, como é que o senhor diz um negócio desse? O senhor vem com uma conversa dessa, uma coisa dessa. Você já vem dizendo que pior seria, se pior fosse. Uma coisa séria dessa. Negócio desse, o homem está com o desgosto maior do mundo. Chico! Pior seria, se pior fosse, Chico. Se, se fosse, com o padre fulano que tivesse gestante, era muito mais pior. Ela está gestante, vai ter o menino, vamos criar e vai dar tudo certo no fim, Chico. Aí, Chico Pedro disse. Mas, mas aí eu tive que ficar calado, porque... Porque ele estava certo mesmo. O velho estava certo mesmo. É, verdade. E a moça lá, a mulher lá, teve o menino, criaram e deu tudo certo. Você está vendo que o velho estava certo? Aí disse lá, o teste do velho não estava certo. Tá, olha aí. Convenceu ele, ó. Foi. Oi. Olha aí, Javi. Você que gosta de Chucai. Olha que coisa linda. Aqui no Major. E aí, Major, para falar em Chucai, nosso amigo Javi tem uma paixão para o Chucai que é impressionante, né? Papai, eu nunca vi nenhum mundo não. Já viu que eu vou ter paixão para tudo na vida. Vai para o Chucai. Dá não. Vai, Major. Tem para tudo que tem gosto. É verdade. Pior seria isso, pior fosse. É, a minha vaca é tão mansa, Major, que é preciso que o cabra está empurrando ela. O papo dela dá espaço. Os bezerros se criam bons, Major, acabaram não matando. Não matando. Não matando. Porque se tirar o leite demais mata, né? É. Fica raquique. Eu nunca matei bezerros. Toda vez eu fiz reloso com bezerros. Mesmo quando eu tirava leite, mesmo para fazer queijo e vender. Mas sempre... Abre de leite para Campina. É tudo negocinho para tudo. Chuva aqui, né? A chuva de 100 milímetros chegou, carregou esse estromo todinho aí, levou e matou até a palma. Tá vendo? Porque a palma tem que ter estromo, agora demais não. É. É verdade. Então, Major, você foi conhecer nosso amigo João Duó e nosso amigo Geovane. Gostou da galera lá? Rapaz demais, hein? Geovane e João Duó, Major. Um abraço aí, velho. Estamos aqui na lida. Eleitando umas gatas. Eleitando umas gatas. Vinha umas vacas famosas lá em João Duó, Major. Uma criação boa, Major. Ah, é? Aquela região ali tem muita vaca boa de leite. É, ali tem. Porque eles estão investindo na vaca leiteira, no gado leiteiro, né? É, sim, investindo na tecnologia, Major. Eu não estou mais com paixão por gado, não. É quase morro trabalhar com gado nesses anos sempre. É porque você tem uma paixão muito grande por agricultura, né? Você gosta demais, né? É, aí eu gostava de tudo. Quando dá certo... Eu, para mim, eu só gosto do que dá certo. Tá certo. O que está dando certo, eu gosto. Agora, negócio que não dá certo... Que não dá lucro, né? Dá prejuízo, eu acho que fui mais juraízo lá. Se fosse mais juraízo, fosse de carro ou de moto? De carro. De carro. Chuvando, Major. Ah, estava chovendo. É, e a pessoa lá estava sacando todo canto com água. Aquela região dele lá, chuva parece que é meia pouca. É, lá tinha. Não tinha pingado lá, não. Está vendo? E naquele mesmo dia só dá de amanhecer chovendo bem. Isso aqui, Major. Dá um leite, essa igraquinha. Dá. É porque... A gente bate a esquerda dentro de sete horas da noite com os garrotas desses. Porque eles vêm com essas rodas da minha moto mais do que eu. É. Quando é de noite que eu vou buscar, que eles vêm as rodas desses batem com mais de mil. Você tira só, faz um queijinho em casa? Aí vem, faz um queijinho que a gente faz, para consome, para tarde um cuscuz, fazer uma coisa que eu gosto. Uhum. Vocês querem uma roca dessa de uma hora da tarde, e botar na cocheira e dele comer, para não ter ela. Essa daqui mesmo dá um balde dessa derramando. Ah, é? Balde de dez. Ela é boa. Você sabia que nosso amigo Fouquinho não gosta de leite? Não. Ele produz leite, mas não gosta de comer leite. Eu também não. É. João do Ovo bebe leite que é só um bezerro. Não, eu não gosto não. Não gosta não? Não. Rapaz, eu vou mandar um abraço aí para Dona Nina ali no Cordeiro. Sim. E Nilcine do Motor. É aqui na região? É aí no Cordeiro, que não pega um vídeo não. É rapaz. Olha aí. Gosta de assistir todos os vídeos. Ele é mercante de Motor Serra. Sim, de Motor Serra. É. É Nilcine e Dona Nina. É muito seguidor seu, viu? Gostando das suas conversas. Eles gostam de assistir. Gostam. Mandar um abraço aí para todos os seus admiradores, né? Nossos seguidores que admiro o Major. E os que não admiro, pode passar a admirar, né Major? É, pode passar, pode não gostar, não tem problema. É assim mesmo, né? Aí tem umas coisas que eu não gosto, mas vai assim mesmo. É assim mesmo, né? Aí eu como que eu gosto. É isso. E o cabra tem a opção, né? De poder escolher, né? Só para tudo. O mundo é cheio de escolha, Major. É isso. Tem uma seguidora nossa. Uma pessoa que tem contato direto com a gente. Lá em Igaraçu. Igaraçu lá no Pernambuco, que admiro muito você. Dona Marta, Eliane, Aline e São Antônio. São Antônio é um produtor. Ele é de onde? Lá em Igaraçu no Pernambuco. Ele planta bastante batata. Vamos mandar um abraço para esse colapso aí, né Major? É isso. Lá em Igaraçu. Dona Marta, São Antônio, Aline. Eu vou agradecer. Muito obrigado, né? É isso. Elas curtem muito os seus vídeos. A pessoa que mais curte os vídeos meus é Silênio Veloso. Mora onde? Lá no Sergito. Um abraço para Silênio. Tem um cava que a chaleira é seu. Que curte tudo também. É o Lice, lá em Pela Lavrada. O Lice velho, a cava que é boa. Eu gosto de suar com ele. O Lice foi quem me trouxe aqui. Eu gosto de suar com o Lice. Gosta, né? É. Eu gosto de aperrear o cava. Aquilo gostando muito. É, o cava gostando de muito, eu gosto de aperrear. É isso. A coisa mais que eu acho para o mundo é brincar. Ah, é. A vida, isso faz com que a vida fique mais feliz, né? Tem uma olhada brincando, Major. Espanta a depressão. É verdade. É. Uma brincadeira sadia, né, Major? Tem um rapaz aí, Major. É o Cício, lá de Caruaru. Todo dia fala comigo. Todo dia. É, todo dia. É, todo dia. Nosso amigo Giovanni sempre fala com você também, né? Direto. Ele conheceu você através dos vídeos? Foi. E aí você foi lá conhecer ele pessoalmente? Foi porque ele pensou que vinha ontem. Aí não estava dando certo. É, eu até convidei ele para vir hoje, mas ele disse que ia ter uma programação. Aí não deu para vir. Mandar um alô para ele. Só para um dia eu vou bater lá, Major. Muito bem, Major. Pior aí. Quando você for, se no seu Fusca der para mim eu vou também. Fazer que nem Valmi. Eu vou, Major. Eu estou pensando em uma viagem para o Canité. Pronto. Aí vou rodando. É. Quero sair aí do meu carrinho velho, meu Fusquinha. Pronto. Mas não leva Valmi não, senão pode ser que ele queira trazer onça lá daquela região. Não, Valmi não vai não. Que é a situação aí para Valmi. Corrinho. Os cabra querendo receber dinheiro. Sei. Os bichos que a Zossa matou. Indenização, né? Mas eu vou convidar Valmi para ir mais eu. Tem coragem de levar Valmi? Tem, Major. É o meu paciente. E se ele trouxe a onça daquela? Não, não. Eu não deixo trazer mais eu. Deixa não, né? Tá certo. Então agora tem que mudar. Gente boa, viu? Valmi não quer gravar uns vídeos mais eu, Major. Mandar um abraço para ele. Valmi não quer vir gravar vídeo mais eu. Comer, deu. Dar uma estourada nele. Contar umas histórias que ele não quer que o povo saiba, é isso? É. Contar umas histórias meias desmanteladas aqui com ele. Que você sabe. Que eu sei de umas cisternas que ele botou abaixo. E foi? Vixe Maria. Foi, pegou a namorada e mandou em cima da cisterna. Vixe, que desmantelada. Em cima assim. Ó o tal em cima, a cisterna estava fraca, a cisterna quebrou. Ele segurou a moça já pelos pés. A namorada era meia gorda, era? Era fortezinha. Meia gordinha. Era gordinha. Ele não quer que eu conte. Mas Lourinha sabe dessa história? Sabe. Sabe? Sabe. Esse negócio era quando ele era solteiro. Ah sim. Aí o cara faz que nem Valdir, fica um cara sério. Vai que era o cão. Muda né? Depois casa, a mulher bota moral e o cão muda. Depois ganhou luzinha e luzinha para tomar moral nele. Chamou ele no esfreio. Botou ele no estrinho nisso. Foi. Do mesmo jeito era Valmir. É. Era. Valmir era perigoso. Era rapaz. Só tenta botar. Ele pega e você pega ali. Até agora. Para receber de cara. Para ser o segundo depósito de 500 de bola. Isso é uns cabos preguiçosos. Vou botar ali no saco para não pegar em peso. E aí o feijão lá do Marjó, como é que está? É o roçado. É a primeira de novo. Está a primeira? Tem feijão demais, viu? É rapaz. Olha assim. Só jogar na panela. Vocês viram aquele fuçado lá? Eu vi. Eu suponho que fuçou. Não. Não é portão, Major. Sim. Aquele bicho é o... É aquele? É... Cutia que esvadiu o mundo aí, pô. Cutia. É cutia. É cutia. Esvadiu aí. Aqui começou a chover e já vai aparecer cutia para aquele fuçado do meu roçado. E quem trouxe essas cutias para cá, Major? Não, Major. Ela aí vem... Ela aí vem para uma das águas. Ah, sim. Eu pensei que tinha sido véi. Não. Ela vem nas águas. Aquilo é a cutia que está fazendo aquilo no roçado. Já fechou para ver a minha mãe? Não tem tempo. Se for preciso, ele... Só quer que... Você é daqui da região também? Sou. Nasci de criada por aqui. Tu é família do Salle? É... Mais ou menos. Sou da família dos Melos. Ah, tu é dos Melos, lá do Cumaru? É. Conheci muito o Humberto. Viu, seu alento? Cloros de Melos. Nós somos da família dos Melos. Dos Melos de Cumaruço. Isso. Jarvas. Jarvas. Diz aí, Major. Isso aí é feio. Isso aí é feio de um amigo que o pai tinha aqui. Que era da estimação do velho. E era? Como era o nome dele? Era Antoimelo. Antoimelo. Era um cidadão de... Que eu vou dizer o senhor, para não ter a paria. Sei. Era amigo do seu pai. Amigo do seu pai. E era demais. Fomos ser criados juntos. Fomos criados juntos aqui. Então... Na época, nós... Nós vinha cuidar do gado mais dele, só para nós comer queijo. E era? Na casa do Crosa. E me diz, tu hoje mora onde? Natal. Você não quis ser produtor rural? Fazendeiro não. Não quis não? Aguentei. Aguentei muita coisa. E foi se eu fosse durante um tempo? Foi. E muito. Né, Sala? E foi. Aí hoje está na capital. Aí foi para a beira da praia. Tá certo. Curti a vida. Com certeza. Aí tu sempre volta aqui na região? É. Sempre estou por aqui. Tu tem irmão por aqui? Tem irmão e... E... Meu filho é carado com a sobrinha de Sala? Sim. Então já era... A família já era próxima. Aí se misturou mais ainda, né? Foi. Aí acabou de enriquecer. Arrancou a botija ali, antigo Pacheiro mora. E foi? Deu? Parece que 70 kg de ouro. É... Por isso que ele foi embora. Diz que... Já estava lá. Diz que quem arranca a botija se muda. Então ele se mudou... Ele se mudou antes. Foi sozinho que a Ayma veio fazer a isso. Aí foi. Foi. Ele já estava rico lá. É. Eu fui correndo para o mar. Mas me diga que essa história dessa botija é verdade? É. Conversa de Sala. É, vai. Porque Sala ele é sabido, viu? Eu só fiz sonhar. Aí você sonhou, foi? Com essa botija. A Ayma lhe deu uma botija. Aí era para eu e meu irmão, mas meu irmão não estava aqui. Estava no Rio Grande do Sul. Aí deu errado. Deu errado. Deu errado. Agora que a fortuna não ouve, não. Não ouve, não. Se tivesse havido, eu tinha... Enricado na primeira. Tu tinha ido para mais longe, para Miami, né? É. Com certeza. Agora a Sala é assim. Quando a Ayma lhe dá um botijelo, ele inventa um. Inventa, é. Esse ovo é demais, viu? É. Você já tem assistido os carros de Sala por lá ou não? Tenho assistido. Tu tem assistido? Ele tem mandado para mim. Ele manda? Ele manda. Os carros dizem que a Ayma lhe aumentou uma coisa. É verdade? Rapaz, eu disse para ele. Parabéns. Eu vim outro dia para aqui. Eu disse, sabe? Parabéns, rapaz. Eu me admirei você. Mente sem tremer a voz, viu? Convence. Convence. Naquela história dele ir para Mato Grosso. Para Mato Grosso. Acho que ele só foi para Mato Grosso para esse Mato Grosso aí. Mas ele disse que trouxe umas onças de lá. Que Valmi trouxe umas onças e empestou aqui. Foi, né? Foi. A digrei lá da fazenda das Cândia. Me disse que elas comeram 22 cabras dele. Está até na justiça para Valmi pagar essas cabras. Então aí eu acho que o Sala não mentiu não, rapaz. Pode ter aumentado uma coisinha, né? É, aumentou. Mas, ó, o Mato Grosso para mim é ali. Mas, ó, conheço o Mato Grosso. Eu conheço o Mato Grosso que nem eu conheço a Valmi. Isso aí tem o que é do teu pai ali. Pois é. O senhor vê demais. Vocês ainda tem propriedade aqui? Não, tem ali a casa velha de pai. Do teu pai. É. É lá no Cumaru mesmo, é por ali? Não, é aqui na Malice. Ah, é aqui perto. Terminou a terra de seu Clófio aí é da gente. Sim, sim, aqui perto. É. Aí hoje vim a se passear. Vim? Eu vim quarta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira. Aí de quinta que tu... Aí tu volta daqui para amanhã. Volto lá para terça ou quarta-feira. Sim. Vim para passar uns dias, muito bem. É. O cara vem lá da cidade grande, aí fica por aqui. É bom, né, rapaz? É. Não tem pressa para voltar não. Muito bem. Curtindo essa natureza, né? Com certeza. É bom demais. É. O cara morar na cidade e vim para cá. Tem o interior para... É. Para recarregar as baterias, né? Ah, é. Diz, Major. Era bom demais no tempo que eu a cansei. Sim. No tempo que... Do pai desse menino aí. Ela vinha os homens, o povo como é que vivia. Era... Era totalmente diferente, né? Era. Era unido. Era unido. Era um negócio diferente. Era um povo que tinha palavra. Amizade sincera. A palavra era uma escritura. Eu sei como é. Amizade sincera. Era... O pai desse menino aí. Era um velho que tinha uma amizade com mais pai. Era unido. Vivia tudo aqui dentro de casa. Era. É. Depois ele entrou na outra religião. Mas eu alcancei ainda muito. Nós éramos moleques. Ele vinha para aqui com a mamãe dele. O velho pai dele. Seu Antônio. Aí iam para umas novena até... O que era? É. Hoje eu vou falar nessa novena. Sim, tu vai falar mais tarde, né? É. Iam para as novena aí eu fui forró tudo junto. E era? Era. Cansei demais. Tu ia mais ele para o forró? Não. Não. Tu era garoto nesse tempo. Era pai que ia amar o pai dele. Ah, sim. Era outra geração. Era. Nós era moleque. Entendi. Nós ficava em casa mais as tias da gente. E esse povo ia. Era tudo junto. Até depois se o Antônio não sei em que ano foi. Se o Antônio entrou na lei de crente. Tornou evangélico. Mas a amizade ficou do mesmo jeito. Sabe? Entendi. Não ficou transitando em festas. Como era antes. Mas a amizade morreram tudo amigos. Tudo amigos. Tudo amigos. Graças a Deus. Foi um povo que nunca tiveram queixo um do outro de nada na vida. Eu pensei que esse rapaz aí tinha ido para forró mais vocês quando o Valdito tomava namorado de vocês. Não. Esse daí já nasceu na lei de crente. Já é evangélico. Era assim. É. Já é assim. É. Seu pai já era sua mãe? Não. Mas ele nunca foi. O pai. O pai era. Aqui na região tem um reduto de evangélico né. Tem. Aqui na malícia né. É. Pronto. Para o senhor que não sabe. O senhor está falando com o sobrinho da mulher do seu Apolone. E é? É. Ele é sobrinho dela? É sobrinho de Dona Neve. Hum. Então ele viu o vídeo do seu Apolone que a gente gravou. Eu gravei vários vídeos lá. É um exemplo de vida aquele homem viu. É um exemplo de vida. Mandar um alô para ele. Para a família dele né. Aquele homem é um herói viu. É rapaz. É um exemplo de história ali. É. E era. Ele era um veterano da casa. Não existia não Major. É. Como é Apolone hein. Ele estava dentro do mato desse aí. Podia ser dentro da água. Mas ele. E era. Rastejava. Ele tinha. O dom. Eu acho que era o dom. É o dom. Para tudo é o dom. É. Um velho era espritado Major. No rastro. No rastro. Vai. Aquele velho adivinhava. E era. Era. Vai. Vai. Aquela Aima aqui de Labudir a você era uma vagabunda. E era? Era. Aquela Aima. Ela se lascou para o meu lado. Eu fui lá e arranquei. Foi cinco quilos de ouro lá. Foi? Na época. E foi? Aí ela ficou dando ouro ao povo. Fazendo o povo bestar. De besta. Fazendo de besta. Tu já tinha levado ouro? Eu já tinha levado Major. Mas o Aima perdeu para ele. Com claridade. Aima perdeu para ele. Tu não sabe não? Não sabia não. Foi. Pegou a Miguel de Moça. Baixo de Jacó. Seu Danta lá em São Paulo que estava mais nós antes de mim. E sabe da história. E sabe da história. Aquela minha vagabunda ela gostou da brincadeira que nem eu. E é né? Ela fica gostando da cara de uma e de outra. Mais ó. É rapaz. Aima me deu uma botija ali naquela casa. Vai arrancar. Vai arrancar. Seu Danta sonhou com uma. Para ele e o Ulisse. E foi? Foi lá em São Paulo. Ele está em São Paulo e sonhou para a botija lá. Para ele e o Ulisse. Para ele e o Ulisse. Vai lá em Tico Pacheiro. No roçado de Tico Pacheiro que o senhor filmou. Que o senhor vê um cimentinho que tem acima. Uns tijolinhos. A botija foi lá. Aima deu a seu Danta e a Ulisse. Foi ali no roçado de Tico. No roçado de Tico. E foi. E o Ulisse? Arrancou não? Vim arrancar. O Ulisse é mole demais. Não tem medo de destruador. Ele tem medo de botinha de água. Não, nunca não. É, mas olha o cavalo dentro do açude. Ele entra para dentro e fica só açude de fora comendo cabra. Lima de Tic görünce e mancato. Ele é um boca jovem azultoreat. Ele aperfeiço para CINHO. Isso faz sorrosto. Ele é demais. Éuyaenail do açude de Patela. É um Coke tranquilo que estão a tomar ozinha varmã. Ali Нет, nós é um Cokepunktiro. É, aqui é o cavalo, não é que nem o carro de Junduá não. O carro de Junduá é bonito. É bonito, hein? Aí é o cavalo moderno. Então aí você usou a herbicida que chama, hein? Não, daquele remédio, daquele veneno. É, é lindô. Aí bota aí e o mato vai embora. Olha, limpa o seu veneno. O veneno. O mato acaba na palma, hein? É. Aqui, ó. Vamos cá, olha. Mas, rapaz, fica limpo, limpo, limpo. Olha aí, ó. Isso aqui é uma bomba de veneno. É uma bomba de veneno. É uma bomba de... Gasta quanto? Aí eu boto um trabalhador aqui, eu gasto 120 pontos ou mais pra limpar essa palma. E não pode limpar assim. Fiz com a bomba, custa R$3,50. R$3,50. Aqui dá outra. Sim. Muito bom, rapaz. Seu primo é esse aí, né? Sim. Aí aqui, ó. Aí eu vou ter bombinha. Aí eu termino. Aí termino. O mato verde ele cresce de novo, né? Não, não. É perdido. Eu vou sexto. Agora não aceito. Sim. É certo. Eu vou ter caixa.